Bem-vindo em nosso canal! Você irá ouvir lindos louvores antigos nas vozes de Du Maranata, LP. Grandes Acontecimentos Com Jesus eu vou contente Vou cantando humildemente Sua paz tão desejada Bem cantar posso dizer O que Cristo quer fazer Nesta igreja abençoada Sei que aqui estão os anjos Prontos para derramar Toda a graça que buscamos Ouço o Senhor dizer Que o crente de poder Tem suas forças renovadas A igreja vai vencer Com Cristo vai subir cantando Ele venceu e provadeu com o seu amor Canto para o Salvador Que não apague esta chama A igreja vai vencer O Cristo vai subir cantando Ele venceu e provadeu com o seu amor Canto para o Salvador Que não apague esta chama Sei que aqui estão os anjos Prontos para derramar Toda a graça que buscamos Toda a graça que buscamos Ouço o Senhor dizer Que o crente de poder Tem suas forças renovar Tem suas forças renovadas A igreja vai vencer Com Cristo vai subir cantando Com Cristo vai subir cantando Com o seu amor Com o seu amor Canto para o Salvador Que não apague esta chama A igreja vai vencer Com o seu amor E diga E diga Assim disse Jesus E de ensinar as nações Vamos anunciar o amor E o nosso trabalho nunca será Vamos, Senhor Vamos, Senhor Vamos, Senhor Vamos pelos desertos E pelos vales também Por caminhos incertos A procura de alguém E diga Pelo mundo afora E diga Enquanto é hora É quando é hora Vamos anunciar a paz Quem pegou o arado Não deve olhar Não deve olhar Não deve olhar Para trás Vamos, Senhor Vamos, Senhor Vamos, Senhor Vamos, Senhor Põe caminhos incertos e pelos vales também Põe caminhos incertos A procura de alguém Pede o dever de convida Pede a procura de vidas Vamos levar a salvação Quem anuncia as boas novas Receberá seu galardo Vamos pelos desertos E pelos vales também Põe caminhos incertos A procura de alguém Nova criatura sou Jesus a minha vida transformou Hoje tudo é diferente Meu coração está feliz Está contente Eu que me via perdido Desiludido de tudo Graças ao meu bom Jesus Hoje encontrei a luz Viva vida mais feita do mundo Por isso dou glória a Deus Por isso louco ao Senhor Ele mudou minha vida E fez conhecer seu amor Por isso dou glória a Deus Por isso canto assim Jesus mudou minha vida Jesus teve pena de mim Eu que me via perdido Desiludido de tudo Graças ao meu bom Jesus Graças ao meu bom Jesus Graças ao meu bom Jesus Hoje encontrei a luz Eu que me via perdido de tudo Por isso dou glória a Deus Por isso dou glória a Deus Por isso louco ao Senhor Ele mudou minha vida Me fez conhecer seu amor Por isso dou glória a Deus Por isso canto assim Jesus mudou minha vida Jesus teve pena de mim Senhor meus peça O avivamento, a Tua presença Queremos sentir, aviva a Tua obra No meio dos anos Queremos poder para Ti ser Com o estendor da Tua presença Brasas se acendem aqui entre nós Fortalece o fraco, levanta o caído E enche de alegria Tua igreja, ó Senhor Senhor, nós queremos com muita alegria Ser Tua testemunha por onde andar Sou como um grão de areia na Tua presença Mas com o Teu poder eu posso cantar Com o estendor da Tua presença Brasas se acendem aqui entre nós Fortalece o fraco, levanta o caído E enche de alegria Tua igreja, ó Senhor Senhor, nós pedimos Operar maravilhas Pois maravilhoso Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Batiza com o fogo do Santo Espírito E em novas línguas Queremos falar Com o estendor da Tua presença Brasas se acendem aqui entre nós Fortalece o fraco, levanta o caído E enche de alegria E enche de alegria Tua igreja, ó Senhor Senhor, nós pedimos Nos dê da Tua graça Não deixe o fogo do Santo Espírito 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 Como braças vivas nos faça, Senhor Além do altar, não pode falar Com o estendor da Tua presença Brasas se acendem aqui entre nós Fortalece o fraco, levanta o caído E enche de alegria Tua igreja, ó Senhor Música Rosto ensanguentado E mesmo calado Ouço a Tua voz Mostrando Teus passos O Teu grande amor O quanto Ele me faz Males que sofreu Dores que sentiu Pregado na cruz Aceite o meu pranto De humildade e dor Por Teu grande amor Não posso esquecer Não posso fugir Mas devo e preciso Implorar-te o perdão Que eu possa ver Momentos como este O pouco que eu faço O muito que sofreu É este Música 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 Jesus, eu não sou nada sem a Tua graça em mim Por isso peço, me ajude até o fim E só assim terei certeza de vencer Senhor, que os Teus anjos estejam sempre ao meu redor Pois este mundo já vai de mal ao pior Ouça-me agora, me atende por favor Senhor, guia meus passos pela senda de ouro E mais um dia, vou vencendo sem temor Muito obrigado por até aqui chegar Senhor Jesus, Te agradeço Pelo dia que virou Em tantas coisas o Senhor me abençoou Senti Seus passos caminhando junto a mim Jesus, há outras bênçãos para agradecer também Mas no momento as palavras não me veem Só sei dizer que sou muito grato a Ti, Jesus Senhor, que os Teus anjos estejam sempre ao meu redor Pois este mundo já vai de mal ao pior Ouça-me agora, me atende por favor Senhor, guia meus passos pela senda de ouro E mais um dia, vou vencendo sem temor Senhor, que os Teus anjos estejam sempre ao meu redor E mais um dia, vou vencendo sem temor Muito obrigado por até aqui chegar Que o Teus anjos estejam sempre ao meu redor O Teus anjos estejam sempre ao contrário Se � если anjos estejam sempre aoelo E mais um dia, me atende por favor O Teus anjos estejam sempre ao meu redor E mais um dia, vou vencendo com você Em breve passará Por uma tão grande tribulação E será em tão muito grande a aflição Como nunca que houve nem tão pouco haverá E se aqueles dias não fossem abreviados Também nenhuma carne se salvaria Mas por causa dos escolhidos e dos fiéis Aqueles dias então serão abreviados Mas a igreja do Senhor está guardando O grande dia Amejando Pois não pretende ficar aqui E depois da aflição Daqueles dias não haverá mais alegria Pois será terra e não mais luz Então veremos no céu O grande sinal Do filho do homem Nos levando do mal Que sobre esta terra Há de acontecer E ele Com grande poder Enviará seus anjos E os escondidos Arrebatando E os levando Ao lar Celestial Quando ouvires De guerras E rumores de guerras Olhar E não vos assustéis Porque tudo é mistério Porque É necessário Que tudo isso aconteça Primeiramente E mais ainda Não é o fim E haverá Em vários lugares Grandes terremotos Também Sinais do sol Na lua E nas estrelas E quando Estas coisas Começarem a acontecer Olhai para cima Pois Jesus Logo vai descer Mas a igreja Do Senhor Está aguardando O grande dia Ao deixando Pois não pretende Ficar aqui E depois Da aflição Daqueles dias Daqueles dias Não haverá Mais alegria Pois será trevas E não mais luz Então Veremos Veremos no céu O grande sinal Do Filho do homem Cozinando o mal Que sobre esta terra Há de acontecer E Ele Ele Com grande poder Enviará Seus anjos E os escolhidos Arrebatando E nos levando Ao mar Celestial Celestial Mais alegria Mais alegria Das E também das Ás E a liga de Deus Sofrendo dores e humilhação Mesmo assim ele segue em frente Não desiste da sua missão Vejo ele sendo maltratado Pagando tão caro pelo que não fez Pra que o mundo pudesse viver Teve que morrer em tão feliz Cada dor que ele sentiu Cada lágrima que vê no amor Foi pra sempre, será a maior e mais linda prova de amor Se não fosse por tão grande amor Desistiria da sua missão Ninguém na face da terra Teria direito a salvação Vejo ele de braços abertos Já sem forças para conversar Mesmo assim ele olha pro céu E pede ao Pai para lhes perdoar Pelos olhos da fé eu contei O seu corpo todo ensanguentado Esse sangue santo e precioso Nos livrou de todos os pecados E pede ao Pai para lhes perdoar Ninguém na face da terra Teria direito a salvação Teria direito a salvação